Música Já está em funcionamento o Centro Médico de Especialidades de Rio Preto. O Prefeitadinho Araújo, o Secretário Municipal da Saúde, Aldenis Borim, vereadores e profissionais da saúde participaram da inauguração do centro, instalado no Plaza Avenida Shopping. O local tem uma área de 1.500 metros quadrados e 40 consultórios, onde trabalham 100 médicos, divididos em 27 especialidades. A capacidade do centro médico é de 18 mil atendimentos por mês, mas pode chegar a 40 mil. O encaminhamento para as consultas com especialistas é feito pelos médicos das unidades básicas de saúde. O secretário Aldenis Borim falou sobre a implantação do sistema informatizado para o agendamento de consultas. Além da parte física do prédio, que eu acho que está acima de qualquer local nesse país, Alçuz, existe também o que nós mais renovamos, é a agilidade no atendimento. A agilidade no sentido do paciente sair daqui com o seu exame agendado e com o seu retorno agendado. Ele vai deixar de andar, ele vai deixar de ter que ir em uma unidade agendar o exame, depois ir na outra unidade marcar retorno e assim por diante. O Centro Médico de Especialidades funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as sete da noite, e aos sábados, das sete da manhã até uma da tarde. O acesso ao local só pode ser feito meia hora antes do horário agendado e com a apresentação do comprovante de agendamento. O Centro Médico de Especialidades O EURO O SUAcIP